E aí, fantasmas? Segundo vídeo de hoje, agora vamos falar sobre todos os novos Pokémon que foram revelados nesse Pokémon Day, né? No presents de aniversário da nossa tão amada franquia. Já teve um vídeo aqui no canal reagindo e falando sobre todos esses anúncios. Você pode ver, logicamente, que foi uma gravação que eu fiz ao vivo, né? Ao mesmo tempo que saía os vídeos, a livezinha deles, eu ia reagindo. E agora a gente vai trazendo algumas informações já mais apuradas e acuradas também, né? Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre os novos Pokémon. A gente tem dois novos Pokémon que já são capturáveis em Scarlet Valley, os novos Paradoxos. Além disso, outros cinco Pokémon que chegarão com as próximas DLCs. Imagens essas que vocês estão vendo aí, não são imagens de gameplay, mas são as imagens que eles divulgaram aí das DLCs de Pokémon Scarlet e Pokémon Valley. A gente vai falar um pouquinho sobre elas com mais calma, mas vamos começar sobre os novos Paradoxos. Então, deixa eu colocar o primeiro na tela aqui e pausar o vídeo. Então, esse aí é o Walking Wake, né? Eu ainda estou me acostumando com o nome dos novos Pokémon, mas acredito que seja isso. Esse é o Walking Wake. É um Pokémon Paradoxo do passado, ou seja, da versão Scarlet. Parece fortemente inspirado no Suicune, né? E ele tem como base stats, ó, 99 de HP, 83 de ataque físico, 91 de defesa física, 125 de ataque especial, 83 de defesa especial, 109 de velocidade. É um Pokémon do tipo Água e Dragão, tipo maravilhoso, tá? É uma das melhores combinações de tipo que podem existir. É uma tipagem muito boa mesmo. E com esses stats bem balanceados, eu acredito que esse Pokémon vai sim jogar, tá bom? É uma potência ofensiva pelo lado especial, mas também tem stats bem balanceados defensivamente. E aí eu separei aquela outra imagem ali que vocês estão vendo no cantinho, que é a imagem que a gente tinha nos jogos, né? Em Scarlet Violet, desse possível novo Paradoxo. E essa imagem mostra claramente que a ideia que eles tinham é que era uma fusão de Suicune, Raikou e Entei num Paradoxo só. Só que agora a gente vê que esse Paradoxo é só um... só o Suicune mesmo. Não tem traços de Raikou nem de Entei nele. Então, cria-se umas teorias, né? Falando que teríamos mais dois novos Paradoxos do passado. Um do Entei e um do Raikou. E, eventualmente, esses Paradoxos poderiam se fundir e criar essa fera aí que foi vista pelos pesquisadores na Área Zero, beleza? É só uma teoria, mas eu acho que aí tem. Então, eu acredito que podemos ter, sim, novos Paradoxos muito em breve. Lembrando que esse já está capturável em Scarlet Violet. Foi lançado através das Raids, então você já pode entrar aí no seu jogo para capturar. Eles não são pavos, não virão com DLC, beleza? Vamos, então, para o próximo Paradoxo, né? Que vocês já devem estar imaginando qual que será. E, logicamente, é o do Verizon, digamos assim, né? Não é um Verizon, né? O nome dele é Iron Leaves. Assim como o Walking Wake não é um Suicune, é só uma inspiração. Mas esse aqui é um Paradoxo do Futuro. E aí a gente tem os Base Stats dele. 90, 130, 88, 70, 108, 104. Parece uma combinação interessante também. E ele vai ter a tipagem Grama e Psíquica. Que ofensivamente parece interessante, mas defensivamente não tanto. Tudo bem que tem bastante Pokémon Terrestre brilhando competitivamente no momento. Então, talvez o tipo Grama possa aparecer. Mas eu acho que não é a melhor combinação de tipos. Se você for utilizá-lo mais ofensivo, então pode ser que ele jogue. Mas eu acho que ele vai cair ali num limbo de Iron Valley. Um Paradoxo que algumas pessoas podem usar, mas não vai entrar entre os mais usados, não. Logicamente que eu não sei os moves que eles aprendem, né? O move pool dele. Então é muito difícil fazer essa análise previamente. Mas vamos aguardar pra ver se a gente acerta ou não. E aí também separei aqui a imagem do que seria esse paradoxo nos jogos. Imaginado pelos pesquisadores que foram até a área zero. E aí a gente tem uma fusão clara de Verizon, Cobalion e Terrakion. Que são as espadas da justiça da quinta geração. De novo, a teoria que eu falei anteriormente sobre o Walking Wake pode ser aplicada aqui. A gente teria mais dois paradoxos do futuro. Um inspirado no Cobalion e outro inspirado no Terrakion. Que teriam aparência, que lembram algumas partes desse paradoxo aí desenhado pelos pesquisadores. Eventualmente eles poderiam se fundir. Ou então não. Ou então pode ser só que eles viajaram na hora de recriar o que eles viram. E na verdade eles interpretaram errado e a gente não vai ter mais nenhum paradoxo. Eu acho que isso não é uma boa explicação. Então eu aguardaria sim pra termos novos paradoxos. Beleza? Então esses são os Pokémon que você pode capturar nesse exato momento. Caso você entre aí no seu Pokémon Scarlet ou no seu Pokémon Violet. Agora vamos falar dos novos Pokémon que ainda não estão capturáveis. Beleza? E aqui eu vou precisar de uma colinha do texto. Porque eu ainda não decorei o nome de todos eles. Então eu vou até começar falando aqui sobre as DLCs. Porque como vocês sabem a gente vai ter esse Hidden Secrets of Arazir. São os segredos escondidos da área zero. Que é o pacote de expansão de Scarlet Vat. Esse pacote de expansão vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é o Teal Mask. Que vai sair no final desse ano. E esses aqui são os novos Pokémon que a gente conhecerá no Teal Mask. Deixa eu procurar o nome deles aqui. Mas esses três Pokémon são muito cultuados pelo vilarejo que a gente vai conhecer nessa DLC. Chamado de Kitakami. Onde as pessoas vivem ao pé de uma grande montanha. Trata-se de um lugar agraciado por uma natureza tranquila. Com campos de arroz e macieiras. Fortemente inspirado no Japão, creio eu. A viagem parece coincidir com o festival que acontece regularmente no vilarejo de Kitakami. Nessa época do ano. Então o local encontra-se cheio de vendedores de rua e tendas. E os jogadores conhecerão novos amigos e Pokémon. Enquanto desvendam os mistérios por trás das lendas locais. Beleza? Então esse é o plot do Teal Mask. Que é a primeira parte da DLC. E aí a gente tem esses três novos Pokémon. Chamados de Okidogi, Monkidori e Fezandipity. Então esses são os três Pokémon. Então o Fezandipity é essa ave que está por fim. E aí a gente tem esses outros dois que parecem... Um parece mais um macaco e o outro parece mais um Incineroar parrudo. Um tigre meio urso. Então esse que é o macaco é o Monkidori. E o outro é o Okidogi. O que está no meio é o Okidogi. Beleza? Então esses são os três Pokémon revelados que serão encontrados nessa primeira parte da DLC. Podemos ter novos Pokémon encontrados ainda na primeira parte da DLC? Sim. Inclusive tem mais um aqui que eu vou mostrar agora. Mas por enquanto a gente está nesses quatro. Esse aqui é o lendário da primeira parte da DLC. Ele se chama Ogierpon. E o lance da Teal Mask é que ele claramente carrega uma máscara. Dá para ver que o rosto dele está escondido por uma máscara. Não sei se a gente vai conhecer o verdadeiro rosto dele. Eu acho que sim. Porque numa das imagens de divulgação ele aparece meio que com o olho brilhando. E como se a máscara estivesse tampando só metade do seu rosto. Então o Ogierpon é provavelmente o protagonista. O símbolo da primeira parte do Expansion Pass de Scarlet Violet. Que de novo será lançado no final desse ano. Dezembro de 2023. A primeira parte. Tá bom? Então esse é o Ogierpon. Ele é um pokémon lendário. Os que eu mostrei anteriormente não são. Tá bom? E vamos mostrar agora a segunda parte da DLC. Porque por enquanto a gente também só tem a revelação do pokémon lendário dessa segunda DLC. O nome dele é Terapagos. Ele claramente é inspirado numa tartaruga. E vocês vão se lembrar aí que havia rumores de um pokémon lendário inspirado naquela tartaruga que carrega o mundo nas costas. Pode ser o caso. Para mim claramente é o caso. Não é uma tartaruga por acaso. E a galera que tem informações privilegiadas não falou que a gente ia ter uma tartaruga lendária por acaso. Então acho que está bem claro de que os vazamentos continuam reais. A segunda parte se chama Indigo Mask. A gente vai fazer um intercâmpio na Blueberry Academy. Uma escola parceira do seu colégio habitual. O Scarlet ou o Naranja ou a Uva Academy. E aí apesar da aventura ser dividido em duas partes eles se conectam formando uma história completa. Aí a gente vai ter que aguardar para ter mais informações dessa última parte aí da Indigo Mask. Beleza? Então esses são os novos pokémon que a gente teve revelados hoje. Esses cinco que virão só na DLC. Dois lendários e os três por enquanto focados na primeira parte. Eu acho bem plausível a gente teorizar que teremos também novos pokémon protagonizando a segunda parte. Assim como a gente tem esses três que eu mostrei. E também os dois paradoxos novos que são inspirados no Suicune e no Verizon. A gente também já tinha rumores e vazamentos apontando para isso. Então agora está concretizado. Antes de encerrar o vídeo deixa eu só mostrar uma última coisa que eu acho particularmente interessante. Que é o... Deixa eu botar em tela cheia. Que são os pokémon que estarão retornando. Então esses aqui são os pokémon que a gente sabe que voltarão aos jogos em The Teal Mask. Que é a primeira parte. Então a gente vai ter Vulpix, Ninetales, Yama, Yanmega, Seedot, Nuzleaf, Shiftry, Chimecoe, Feebas, Milotic, Grubbin, Charjabug e Vikavolt. Esses são os pokémon que retornarão. Ou retornarão não, né? Eles retornam na franquia, mas eles finalmente chegam à nona geração dos jogos de pokémon. Eles ainda não estavam capturados em Paldeia. E a gente tem também os pokémon que voltarão, né? Ou que chegarão em Paldeia na segunda parte da DLC. A Indigo Disc. Essa vai sair só em fevereiro de 2024. Acho que eu esqueci de falar a data, mas fica aqui registrado. Em fevereiro de 2024, então daqui a um ano, vai sair essa segunda parte da DLC. Bastante tempo, né? Então a gente tem bastante tempo pra trabalhar nesses jogos, nessa geração. O que por um lado me parece bom, né? Porque Scarlet Vars claramente foram lançados com vários problemas técnicos. Algumas pessoas podem reclamar da espera, mas eu acho que nesse caso é uma coisa boa. Porque não seria legal eles lançarem as DLCs com jogos ainda com problemas de desempenho, na minha opinião, né? E aí a gente tem aqui os pokémon que voltarão na segunda parte da DLC. Com Seal, Dilgong, Beldum, Metang, Metagross, Blitzel, Zebstrika. Cotonil e Winzykot são casos muito importantes. Porque o Winzykot é um pokémon que desempenha muito bem competitivamente. É um pokémon que certamente vai ter um impacto no metagame de Scarlet Wallet quando ele for lançado. S por Meowstic, Milser e Elkrim. Logicamente que o Metagross é um pokémon muito bom. O Ninetales tem Drought, então o Torkoal deixa de ser o único pokémon com acesso a Drought nesses jogos. O próprio Meowstic, tanto na forma mágica como na forma feia, podem ter algum impacto no metagame. Mas o Winzykot, sem dúvida nenhuma, é o que eu gostaria de destacar nesse momento. Mas é isso, né? Por enquanto é o que a gente tem de acesso aí, de informações a essas novas DLCs, né? Já que aparentemente agora DLC vai virar algo recorrente em pokémon. Inclusive, eles fizeram da mesma forma que eles fizeram com o Sword and Shield. A única diferença é que o Sword and Shield lançou uma parte na metade do ano seguinte de lançamento de Sword and Shield e outra no final do ano. Agora estão lançando um no final do ano seguinte do lançamento de Scarlet Wallet, né? Esse ano, e o outro só quase um ano e meio depois do lançamento. Mas também dividido em duas partes, também com novos lendários, também com histórias que se complementam. Esse aí, pra mim, é o pokémon que eu mais gostei desses novos. Walking Way, que vocês sabem que eu sou apaixonado pelos cães lendários, mas já vi muita gente reclamando do design dele, particularmente eu gostei. Agora você pode me deixar aí nos comentários o que você achou desses novos pokémon. Bom, aprovado, não gostou, achou que ficou esquisito, prefere os originais. Me conta aí, e também o que você acha dessas novidades aí, DLCs pagas, né? Tá custando, acho que papo de 170 reais, eu ainda não comprei, mas vi gente falando aí nos grupos, no Twitter. Então também é uma DLC que tá carinha pra jogos que a gente acabou de comprar, né? Me conta aí a sua expectativa, suas opiniões. Não esquece do like e de se inscrever no canal, que estamos rumo aos 850 mil fantasmas. Conto sempre com apoio de vocês. Muito obrigado por tudo fantasma, pela força e sempre, e até a próxima.